Oi, tudo bom? Eu sou Wagner Barbosa aqui do canal Voz em Construção e eu tô aqui para fazer mais um vídeo analisando grandes cantores, grandes cantoras, uma das vozes que mais me impactou na minha vida, talvez na sua vida também, que é considerada por muitos a maior voz brasileira de todos os tempos. Eu tô falando de nada mais, nada menos que Elis Regina, certo? Então a gente vai analisar aqui uma canção do Milton Nascimento na voz da Elis Regina que chama Canção do Sal e a gente vai analisar aspectos técnicos, também interpretativos, você vai ver que tem alguns detalhes que a Elis faz que são excepcionais, são fantásticos e então fica no vídeo até o final para você ver até os últimos detalhes, tá? Convido você, claro, curtir o canal, dê seu like aqui, se inscreva, ligue o sininho, porque isso é super importante para manter o canal muito bem movimentado, mas em qualquer momento do vídeo, comente por favor. Aqui é a Voz em Construção, vamos ouvir a Elis Regina. Vamos lá! Isso, deixa eu voltar aqui, pra quem já fez algum workshop comigo, eu falo bastante da Elis e desses aspectos na interpretação e na técnica da Elis, que eu acho excepcionais, fantásticos e que a mim, depois que eu comecei a estudar técnica vocal, eu percebi o quão sofisticado é esse trabalho vocal que ela faz. Tem algumas pessoas que acham que ela faz empiricamente, outras acham que ela não estudou, mas a minha opinião é que havia um trabalho muito sério nas escolhas, tanto técnicas quanto estéticas, né? Alguns músicos com os quais eu já trabalhei e que chegaram a trabalhar com a Elis, falam que ela era obcecada pelo trabalho, que ela fazia as coisas com muito capricho e muita dedicação e também com muita emoção, né? Então ela sempre tentava externar o máximo da emoção que aquela canção poderia gerar pra ela e, consequentemente, pro público. Veja uma coisa técnica muito curiosa, que é, a primeira frase, ela dá uma leve forçada na voz e aí dá a sensação, inclusive há uma pequena distorção na voz dela que aparece na nota mais aguda. E logo depois ela encaixa a voz de um jeito perfeito, lindo, que a mesma nota, a mesma passagem, passa lisinha, fantástica, com timbre super bem acabado e sem essa distorção que a primeira frase mostrou. Veja que legal! Uma leve distorçãozinha aqui. E agora? Olha que lindo! Vou viver cantando o dia tão quente que faz... Não é maravilhoso? Dá pra perceber a diferença? Então na primeira frase ela dá uma leve forçadinha, a voz chega a distorcer um pouquinho. Na segunda, a voz se encaixa e faz a transição perfeita, tá? Em cima da principal transição vocal feminina, ou seja, uma região difícil de executar, especialmente se ela quer manter a qualidade do texto que ela tá falando, né? Pra que o texto fique coloquial, fique conversacional, acho que é a palavra. Ou seja, que pareça que ela tá contando uma história pra você sem que pareça um ajuste técnico, né? E ela fez isso de um jeito fantástico, maravilhoso. Uma das performances que eu mais amo da Elis é essa canção, que é a canção do Milton. Vamos seguir ouvindo. Trabalho dia em tempo pra vida de gente levar Trabalhando o sal é amor o suor que me sai Vou viver cantando o dia tão quente que faz É isso aí. Acho que vocês perceberam que tem o mesmo padrão do começo, só que aqui ela usa um pouco mais de dinâmica ainda, ou seja, ela faz um pouco mais forte a parte inicial da canção, que é a parte que carrega a grande emoção, tanto pelo desenho melódico, né? A melodia vai crescendo, gera uma sensação de clímax de melodia, né? Ou seja, sai do grave e chega no agudo, e do jeito que ela faz, dá mais sensação disso ainda. Vocês vão perceber, eu vou tocar de novo pra gente ver aqui no vídeo, a grande abertura de boca dela pra compensar um pouquinho. Como ela tá fazendo um pouquinho mais de tensão e gerando, dessa forma, um pouquinho de tensão excessiva na voz, não dê um pouquinho de nada. Pra compensar, ela abre um pouquinho mais a boca pra gerar como se fosse um equilíbrio em cima de uma voz um pouquinho tensa, pouquinha coisa, né? Tem um pouquinho de distorção de novo, né? Ou seja, é como se ela estivesse evitando fazer a transição pra parte mais aguda da voz, e aí, logo depois, ela faz isso maravilhosamente bem de novo, o que mostra pra gente que, de novo, que houve um pensamento em relação a isso. E não que foi... Ah, vamos ver na hora pra ver se sai, né? A Elis é o tipo de pessoa, pelo que me disseram, que não acreditava nesse tipo de pensamento, que é... Ah, talvez na hora saia, né? Ela ensaiava exaustivamente pra chegar na emoção que ela queria, pra chegar no fraseado que ela queria, e aí a gente tem essas gravações, né? Essas performances que são históricas e foram feitas ao vivo na televisão. Certo? Vamos ouvir. Muito lindo. É isso aí, a voz passa, só que lindamente. É isso aí, muito lindo. Você vê, ela dá um leve esforçatozinho, assim, na nota aguda, pra dar aquele destaquezinho, e aí, logo depois, ela vai suavizando. Quando chega a voz no grave, a voz fica super relaxada, dá toda uma sensação, além da emoção que ela tá querendo conduzir, né? Mas uma sensação também, simplesmente musical, que é dar um pouquinho de ênfase no agudo, sem aumentar muito o volume, e a hora que vem pro grave, ela vai relaxando a voz, que dá uma sensação que a voz pausa e se acomoda muito bem. Vamos seguir. Água vira saula na salina Quem diminuiu a água do mar Água enfrenta ao sol lá na salina Sol que vai queimando até queimar É isso aí, deixa eu voltar aqui só pra vocês observarem uma coisa. Uma coisa muito legal que ela faz, que a Liz também é muito caprichosa, sempre foi, é na questão rítmica, né? Então, diferente da primeira parte, que ela faz um pouco mais legato, um pouco mais solto, aqui ela, junto com a banda, faz um pouco mais ritmicamente na voz. E isso traz outra sensação pra quem tá ouvindo. Ou seja, além da técnica vocal em si, tem uma clareza estética musical, que reforça a mensagem que ela tá passando, né? Traz mais conteúdo pro que a pessoa tá ouvindo, além do texto, além da afinação, além do timbre, que é maravilhoso, usando a voz como instrumento sem perder a qualidade do texto. Ou seja, é muita qualidade envolvida. E vejam no finalzinho que ela faz a nota aguda num A, a quantidade que ela abre a boca pra que a voz tenha essa sensação de voz forte, meio falada, né? Que algumas pessoas vão falar Ah, é tipo voz de peito, né? E aí ela tem que achar outras soluções pra que a voz não dê aquela espanada, aquela quebrada. Então vejam, a solução dela foi fazer forte, porém abrir a boca mais forte. Salina, quem diminuiu a água do mar? Olá! O ar me enfrenta ao sol lá na salina, sol que vai queimando até queimar, trabalhando o sal pra ver a mulher se vestir. E ao chegar em casa, encontrar a família sorrir. Filho, vir da escola, problema maior é o de estudar, que é pra não ter o meu trabalho e vida de gente levantar. É isso aí. Uma coisa super importante pra ressaltar também, vejam que ela faz de um jeito muito expressivo, porém a voz dela não tá no limite do volume. Algumas vezes ali, como eu coloquei lá no comecinho do vídeo, e quando retoma a primeira parte da canção, de novo, o trabalhando o sal, ela usa um pouquinho mais de tensão. Não sei se ela tá querendo, se ela usou isso intencionalmente ou não, mas o que acontece é que ela não está no limite do volume. Quando a voz chega perto do limite do volume, tem uma distorção que acontece, que é uma distorção que não é bem-vinda, que é a voz fica mais feia, fica mais esquisita, e não necessariamente tem uma distorção como as pessoas do rock'n'roll usam, que é uma distorção proposital. Algumas pessoas do sertanejo também usam, que são distorções pra gerar um certo tipo de emoção. querendo dizer que, às vezes, se a gente tem um bom treinamento vocal, a gente, tendo alguns trechinhos nos quais a gente opta por ter a voz um pouquinho mais tensa, nesses trechinhos, a gente gera um impacto emocional em quem está ouvindo. E, se a gente não tem essa opção, se a voz está tensa o tempo todo, o que a pessoa está ouvindo do lado de fora é uma sensação de uma voz um pouco angustiante, que pode trazer, em vez de aproximar o público da gente, afasta o público da gente, porque a pessoa sente como se a voz estivesse no limite do funcionamento, né? E não foi isso que a Alice fez. Na maior parte do tempo, a voz dela está com uma sensação de uma voz plena, porém solta, e em trechos específicos tem um pouquinho mais de tensão, tá bom? E aí vamos acabar a canção, então. Pouca dinâmica vai crescendo. É isso aí. E aí vamos ver de novo isso aqui, porque aconteceu exatamente aquilo que eu estava falando, e é por isso que é muito legal a gente ver performances ao vivo. Porque todo mundo no ao vivo dá uma leve derrapadinha. É comum, é normal e faz parte da emoção do show, faz parte da emoção do ao vivo, né? Que é uma coisa que em estúdio, especialmente hoje em dia, a gente consegue corrigir. Se tem uma derrapadinha, a gente tira, edita, troca, eventualmente até dá uma afinada, né? Com o software de afinação, que é uma coisa comum hoje em dia, mas vamos ver o que aconteceu quando a música mudou para a parte do clímax, do pico de energia da canção. Vamos ver o que aconteceu. Agora. Isso. Dá para perceber, para quem já tem um pouquinho mais de treinamento musical, vai perceber que ela deu uma derrapadinha, não chegou na nota que ela precisava chegar. Mas você vê pelo vídeo que ela está entregando o máximo de emoção que ela consegue. Talvez aquilo que eu descrevi lá no comecinho, que ela, na escalada da melodia que vai para o agudo, ela estava tentando não fazer a transição para a parte mais aguda do instrumento, né? De lidar com essa transição da saída para a voz de cabeça. Mesmo que seja uma voz que ela queira mais plena, de uma maneira mais organizada, ela não perderia essa notinha. Mas ela perdeu ali, deu uma derrapadinha. Não quer dizer que a performance ficou pior, mas tem um probleminha ali na afinação. E aqui ela já corrigiu. Filho vir da escola Problema maior É o de estudar Que é pra não ter O meu trabalho E vida de gente É isso aí. Aí vocês viram que no trabalho, na palavra trabalho, ela fez a outra opção e aí chegou na nota perfeitamente. Super legal. Vou tocar de novo aqui. Agora Agora Que é pra não ter o meu trabalho Perfeito Bravíssimo. Uhul Lindo, maravilhoso. É isso aí, gente. Seja sempre muito bem-vindo ao canal. Se você curtiu, deixe seu like aqui. Deixe seu comentário. Se você quer ver outro artista ou outra artista sendo analisada aqui no canal, deixe aqui embaixo, por favor. Tá? Um super beijo pra você. Até mais.